Será que ela está a pensar em mim? Vamos lá saber. Ora, meus amigus, então vamos a mais uma musiquinha. Mas agora vou-vos perguntar, será que ela está a pensar em mim ou não? Talvez sim, não é? Então vamos lá tentar, bora! Estou sozinho aqui, perdido na cidade, não sei aonde estou, perdido esse amor, perdido em saudade. O sol já despertou, o meu soro foi embora, o meu soro foi embora, o meu soro foi que chora, é bem-vindo assim que eu estou. Você está em mim, me mando em cada um destino. Estou a me rodar, o tempo que está, a me achar no mundo. Quero ouvir, será que está a pensar em mim? Quero ouvir, será que está a pensar em mim? Quero ouvir, será que está a pensar em mim? Quero ouvir, será que está a pensar em mim? Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei onde estou Carrego desse amor Não quero de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Eu sou, eu sou embora Eu sou assim que chora É bem assim que eu estou Não sei estar em mim Mas em cada luz do mundo Não sou de me olhar Não esquece de pensar Já me deixou no mundo Todo mundo Será que está a pensar em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Não quero de saudade Será que está a pensar em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Não quero de saudade O meu grito de amor Será que está a pensar em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Não quero de saudade O meu grito de amor Nossa! Será que chora para dormir? Será que chora para dormir? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Sentindo o que eu sinto Amor 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 Agora já mergulhei Esse teu corpo encantado Com a boca alterguei Sem um cabelo levado Agora que mergulhei Sem saber nadar Porque me abaixei Óbvio quero casar É na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado Não neguei o meu olhar Agora estou apaixonado É na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado Mal peguei no teu peito Sem saber nadar Coração despeito Vou-lhe sem logo a volta Só pês-me pra mim na praia Mas penso que é louco Para que mergulhei o meu amor Tem um olhar e é no mar É na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado Não peguei o meu olhar Agora estou apaixonado É na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado Mal peguei o meu olhar É na aranha e é na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado Não peguei o meu olhar Não peguei o meu olhar Agora estou apaixonado É na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado E virou, agora Se ilusir estão cá todos É na aranha e é na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado Não peguei o meu olhar Agora estou apaixonado É na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado É na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado Não peguei o meu olhar Agora estou apaixonado É na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado Mal peguei o meu olhar É na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado Não peguei o teu olhar Agora estou apaixonado É na aranha e é no mar Quero estar ao teu lado Oh, 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 oh Ora está para todos vocês Muito obrigado Mais uma Se ninguém disser o contrário Vá, vale Não peguei o que? Agora estou apaixonado Não é sangria, mas é água. Então vamos lá aqui fazer uma coisa. Vamos fazer um concurso. Quem ganhar o concurso, ganha uma viagem lida e volta a pé até Aljura. Então vamos lá. Quem é que gosta mais de vinho branco? Não, ninguém gosta de vinho branco. Então e de vinho tinto? Quem gostar faz barulho. Quem é que gosta mais de água? E medronho? E sangria? Vá lá, sangria! Avalho! Ai, eu adoro este lugar. Com amigos a disputar, a bebida boa. Aqui, somos todos um por igual. E se vir a vista ao normal, a sangria cura. Vá lá, vem mesmo assim como é, vem, 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 vem. Vá lá, vem, 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 vem Pra cá, sangria Pra cá, gosto de sangria Bem doce e fria Ai, como limpo passa-me bem Como limpo passa-me bem O tempo boa Ai, como limpo passa-me O tempo é que vou brincar Até nos pôr na rua Ai, nem mesmo assim como é Não, nem mesmo assim como é São todas bem-vindas Aqui estamos nesta altura Perdidos com essa mistura O que eu sou incrível Quero ouvir agora o que é que é? A caça, sangria Bem doce e fria A caça, sangria O garçom A caça, sangria Vamos ficar Até o bem da canar Opa! Isso é de certeza Sangria pra todos nós A caça, sangria A caça, sangria A caça, sangria A sangria A caça, sangria Olá! Meus e me amei, a quitar, a casa de corazon E gás, vai nascender Vamos ficar, não vai acabar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, madrónho Mas madrónho com sangria, não Isso é logo para ficar de perna azalada De sangria Madrónho, madrónho Mas é bom, não? Às vezes é daqueles atrapados É tudo sério, boa Marrónho, madrónho, madrónho Música Amo de cor e cor de rosa Mas as rosas não tem cor Rosas, brancas estão em moça As vermelhas estão maidosas Mas o tango é só o amor O tango é de saudade Tem a cor das aluninhas A cantar com uma cerveza Eu faço um tango à tristeza E lembro-me de chorar as minhas O tango é romance É fantasia O tango é cor O tango é o tango é esperança O tango é o tango do ar E é um passo da dança Que nós vamos dar O tango é azul O tango é frio 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 Porque em dia eu tenho a esperança Vir cor do mar E ao passo na dança que nós vamos dar Tango é azul, cor do ar Tango é branco, cor do rio é um altar Meu caro ardente, tu és só cor de morango É da luz do sol, do sol, do sol Tango é branco Tango de cor, cor rosa Mas há rosas de outra cor Rosas brancas tão rimosas As vermelhas é tão vaidosas Este treino é só amor Meu caro é de saudade Tem cor das erudinhas A cantar como princesa Eu faço tanta tristeza E lembro as saudades minhas Tango é branco, é fantasia Tem cor, cor que lhe brilha Como eu tenho a esperança Verde cor do mar E ao passo na dança que nós vamos dar Tango é azul, cor do mar O tango é branco, cor da noiva no altar Meu caro ardente, tu és só amor de morango É da luz do sol, do sol O tango é branco, cor da noiva noa 새 E quem está moresh e é欲 E quem está mor activated Oサ escales E quem está mor drauf Ao scandalo, o nato so cantar E achafaade do morango Amém. O meu tempo é estresse, a vida do mar, e ao passo da dança que nós vamos dar. O tango azul, por do ar, o tango é branco, cor da noiva no altar. O meu tempo é estresse, tu és sol, por do morango, és a luz do sol, foi bem quente. O tango azul, por do ar, o tango é branco, cor da noiva no altar. O meu tempo é estresse, tu és sol, por do morango, és a luz do sol, foi bem quente. O tango azul, por do ar, o tango é branco, cor da noiva no altar. O tango azul, por do ar, o tango é branco, cor da noiva no altar. O tango azul, por do ar, o tango é branco, cor da noiva no altar. O tango azul, por do ar, o tango é branco. O tango azul, por do ar, o tango é branco, cor da noiva no altar. Ora, meus amigos, então chegou a hora de irmos viajar até a minha pequena aldeia. É verdade, vai agora passar aqui um comboio, vamos todos embarcar, está bem? Vamos até Valdas Eguas, então valsinha de Valdas Eguas para todos bons. Valdas Eguas 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 Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que viveu a fazer Sentir mais por você Você diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Um dia não precisa A cada vez que canto Um dia não precisa A cada vez que canto Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sono